Afinal, o celular, ele ajuda ou atrapalha nos estudos para concurso público? Fica ligado nesse vídeo, porque eu vou dar essa resposta pra você. Mas antes, segue aqui o perfil do Fox Concursos pra não perder nenhuma informação. Tudo depende da finalidade do uso que você dá ao aparelho celular. Afinal, eu acredito que você deve estar assistindo esse vídeo pelo celular, é bem provável. Então o celular, se usado com inteligência, ele pode auxiliar você na sua preparação. Até porque você pode buscar nele as informações essenciais, conferir dicas importantes, desde que siga contas no Instagram ou em outras redes sociais que estejam relacionadas ao assunto que você deseja. Por isso, é importante seguir aqui o Fox Concursos. Ele também pode servir como cronômetro pra suas horas de estudo e como um auxílio indispensável pra organizar o seu cronograma, a sua semana, entre outras coisas. Então faça um uso inteligente do seu aparelho celular, que neste caso, ele vai ajudar sim na sua preparação. Gostou? Então segue aqui o perfil do Fox Concursos e fique por dentro de todas as informações.